Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Range Rover Sport PHEV 2024 que chega ao Brasil a partir de R$ 985 mil. Mas antes de comentar tudo sobre esse carro, esse veículo, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! A versão híbrida plug-in tem autonomia elétrica de 88 km ou pode rodar por até 740 km combinando os motores elétricos com a da gasolina, né? Com o combustão. Aos poucos, a Jaguar Land Rover vai eletrificando toda a sua linha aqui no Brasil. A Range Rover Sport PHEV 2024 desembarca no Brasil em duas versões, complementando a oferta do SUV de luxo que já contava com algumas variantes como o motor diesel híbrido leve. Porém, quem quiser aproveitar os 510 cavalos do híbrido plug-in e autonomia de 740 km terá que pagar R$ 985.750 pela versão Dynamic HSE ou R$ 1.013.950 pela configuração First Edition. E a marca ainda promete a variante totalmente elétrica para até final de 2024. Enquanto a versão híbrida leve utiliza o motor 3.0 biturbo diesel de 6 cilindros e 350 cavalos, a Range Rover Sport PHEV 2024 usa o motor 3.0 turbo a gasolina. São 510 cavalos de potência combinada, o que significa que é o suficiente para que acelere de 0 a 100 em 5,4 segundos. Um bom desempenho, considerado que é um SUV que pesa 2.810 kg. Equipado com a bateria de 38,2 kWh, entregando energia para o motor elétrico de 105 kW, o utilitado teoricamente é capaz de rodar por 113 km, mas a Jaguar Land Rover projeta uma autonomia real de 88 km. Ainda assim, a empresa disse que é o suficiente para completar 75% das viagens usando somente a carga da bateria. Na combinação com motor elétrico e combustão, o SUV seria capaz de rodar por 740 km com emissões de 18 gramas por quilômetro de CO2, como todo carro da Land Rover tem tração integral em todas as suas versões. Por seu posicionamento, vem muito bem equipado, mesmo na versão mais, entre muitas aspas, barata. A Range Rover Sport Dynamic SE vem de série com faróis e lanternas com LED, com acendamento automático, retrovisores laterais elétricos com aquecimento e rebatimento, ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia com tela de 13,1 polegada com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, porta-malas com abertura eletrônica, temos câmera de 360 graus 3D, alerta de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo com modo off-road, sensores de estacionamento, assistência de permanência em faixa, seletor de modo de condução off-road, suspensão e ar dinâmico, rodas de liga leve de 22 polegadas e muito mais. A Range Rover Sport PHEV 2004 já está disponível para reserva em todas as concessionárias da marca aqui no país. A fabricante ainda adianta que tem planos de vender o primeiro carro elétrico da Land Rover, que será revelado em 2024 e tem uma visão otimista de que vai conseguir trazer o SUV ao país ainda mesmo no ano que vem. Cara, vamos ficar de olho, né? O carro vai ser lançado no próximo ano e a Range Rover já quer lançar aqui também no Brasil, geralmente não é dada a prioridade para cá, por vários motivos, mas enfim, vamos acompanhar, né? Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, realmente é muito importante aqui para a gente. Valeu, galera, falou e até mais, tá? Valeu!